Tem que ter atenção, ter autoridade pra ser campeão Tem que ter o olho, tem que ter o poder Pra vencer a guerra e pra não terminar Tem que ter a mente, tem que ter o poder Pra vencer a guerra e pra não terminar Tem que ter o olho, tem que ter o poder Pra vencer a guerra e pra não terminar Tem que ter o olho na nação de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus O novo na terra não se arrabalou Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Tem que ter o olho, tem que ter o olho na nação de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus O novo na terra não se arrabalou Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Se for a dor das cinco pedras da dor de Deus Tem que ter, tem que ter a chance, a chance, tem que ter a chance, a chance, tem que ter a qualidade. E pra ser seu dia, tem que ter o amor, tem que ter o poder. Pra ser da guerra, tem que ter a nossa vida. Aplausos